Legal esse carro, hein? César, como é que aquele negócio que você estava me falando, o valor de recompra? Olha, a Fiat, por causa dos boatos que andaram ocorrendo em relação à saída do Tempra de linha, a Fiat garante o valor de recompra do seu Tempra 97 e no ano que vem 98. E aí o valor de recompra dele seria de quanto em relação à nota fiscal? Em porcentagem, 72% do valor que você paga no seu Tempra hoje, você fazendo todas as revisões, tudo certinho na concessionária, você tem esse valor mínimo garantido. O valor mínimo, tá? Quer dizer, isso aqui é muito legal. É uma forma de você comprar um Tempra sem nenhuma insegurança, muito pelo contrário, com tranquilidade. Por quê? Tempra é um senhor carro, a Pirâmide está fazendo uma promoção especial nesse carro e com esse certificado da Fiat fica muito mais tranquilo, não é verdade? Tem mais garantido para você, consumidor. Já que a gente está falando em Tempra, vamos dar uma ideia de preço. Um Tempra hoje a gente tem a partir de quanto? Você tem um SX 8 válvulas a partir de R$ 21.900 sem o ar-condicionado. E um 16 válvulas? Um SX 16 válvulas, você começa a encontrá-la a partir de R$ 24.900. Aqui tem a partir de R$ 24.900? E você encontra nesse precinho, campeão da Pirâmide. Legal. Você pode fazer assim, 10% de entrada e o restante é até 36 vezes. E esse final de semana, comprando um carro zero quilômetro pela Pirâmide, você sai com uma mountain bike também, zero quilômetro, certo? Com certeza. Promoção deles, olha, é de segunda a sexta-feira, das 8 às 8, no sábado e domingo, das 9 às 6. Vamos andando um pouquinho. Vem aqui, César. A variedade que eles têm, o colorido de carro, é uma coisa impressionante. E eles estão aqui também te esperando para o test drive da Pirua Palio. Você que está apaixonado pela Pirua Palio, quer fazer um test drive? É um senhor carro, é uma graça. Pode correr para cá, que aqui tem, viu? Avenida Wallace Simão 100, número 13, ao lado do Paço Municipal, em São Bernardo do Campo. E o telefone daqui, César? É o 4526600. 4526600, Pirâmide.